Olá pessoal, estou de volta. Probleminha de geometria enviado pela minha ex-aluna a Deise Tavassos. Pediu para que eu desse uma olhada nesse exercício. Esse exercício, eu apanhei um pouquinho para fazer esse exercício, embora a solução dele não seja uma solução tão tão complicada assim. Ele fala o seguinte, na figura a seguir, o quadrilátero ABCD tem dois ângulos retos, tá? Eu marquei B e D aqui como sendo ângulos retos. Sobre os lados BC, BC e CD, estão marcados os pontos P e Q. Tais que CP vale o 8, CP vale o 8 e CP melhor aqui, 8 e CQ, que é o outro segmento, vale 3. Se AB vale 5 e AD vale 6, qual é a área do quadrilátero sombreado? A, P, C, Q. Então, a área, a área que ele está pedindo a gente, é a área desse quadrilátero, quadrilátero, eu não vou sobrinhar aqui, mas é o quadrilátero A, P, C, Q. O segredo desse problema, quer dizer, que eu enxerguei, pode ser que tenha outras soluções, depois de algum tempo, eu percebi o seguinte, que esse quadrilátero, ele pode ficar decomposto em dois triângulos, no triângulo, é A, Q, C, Então, a área de A, Q, C, mais a área de A, P, C. A, P, C. Bom, depois que eu vi isso, o problema ficou um pouco mais, mais simples, mas assim mesmo, ainda foi difícil de perceber. Repare o seguinte, a área desse triângulo, A, Q, C, A, Q, C, é base, isso aqui pode ser a base, Q, C, vezes a altura, A, D, porque a altura cai, ele é um triângulo, ou bitusângulo, então, a altura vai cair aqui fora, no prolongamento, então, vezes a D, sobre 2, tá? Mais a área de A, P, C. Da mesma maneira, da mesma maneira, você tem que enxergar esse A, P, C, com um triângulo, ou bitusângulo, e a altura caindo aqui fora, no prolongamento, então, ele vai ser C, P, que multiplica a altura, A, B, sobre 2. Ah, e aí o problema acaba, né? Por quê? É, Q, C, eu tenho, vale 3. A D, ele me deu, a altura, vale 6, sobre 2, mais a outra área, vai ser, a área do outro triângulo, vai ser base, C, P, 8, que multiplica a altura, 5, sobre 2. Então, você vai ter 16, 18, né? Perdão, sobre 2, 9, mais 40, sobre 2, que é 20. Somando, 29, tá? É a área do quadrilátero pedido. É dizer, é um problema fácil, não é um problema difícil, tá? A questão é, na hora de você enxergar que esse triângulo e esse triângulo estão com áreas determinadas, tá? Ok, minha gente? Espero que vocês tenham entendido a explicação, tá? É, continuem, né? Nos prestigiando, nos dando aquela força e assistindo nossos vídeos e fazendo seus comentários, que são sempre muito bem-vindos, tá? Para que a gente possa cada vez melhorar mais, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.